E depois vendo aquele vídeo do senhor, inaugurando aquela obra lá, onde eu passava por ali patrulhando, eu me arrupiei todinho, eu digo, vi uma obra acontecer, vi uma obra acontecer, e quero agradecer de antemão ao senhor pelo que o senhor está fazendo feito pelo Brasil e pelo povo nordestino, pelo povo pernambucano, porque a água traz riqueza, traz fartura, mas ela traz também uma coisa principal, o... já estou emocionado, presidente, ela traz a libertação de um povo, e o senhor libertou o povo do nordeste. Quero agradecer de antemão pelo Pernambuco, pelo nordestino, sou da cidade de Pombos, aqui em Pernambuco, quero agradecer também em nome do povo pombense, que é esse que eu faço parte. Quando o senhor chegar aqui para o Pernambuco, se puder, presidente, porque é muita coisa para o senhor fazer, mas dê um pulinho aqui, quando o senhor chegar em Pernambuco, aqui na minha cidade, para chupar um abacaxi, se eu estiver passando assim na BR232, para chupar um abacaxi aqui docinho, trabalhado pela mão do agricultor, sofrido na minha cidade, e fique sabendo o seguinte, o povo de Pombos está com o senhor, presidente da república, senhor Jair Messias Bolsonaro, o povo de Pombos lhe apoia, aqui vou mandar, se chegar o senhor, esse boné, se o senhor receber, receba, em nome dos pernambucanos, dos irmãos de Farda, e do povo de Pombos. Continue assim, fazendo que nem Luiz Gonzaga dizia, Luiz Gonzaga dizia o seguinte, Obrigado, seu doutor, eu digo, obrigado, presidente Jair Bolsonaro, pelo que o senhor está fazendo, pelo Nordeste, pelo Brasil inteiro, obrigado, homem de honra.